Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa um tanto quanto diferente, tá? Uma máquina utilizando duas controladoras, tá? Não são duas controladoras simultâneas, tá? Mas a gente consegue trocar de uma controladora pra outra trocando simplesmente o cabo. O cabo sai daqui e encaixa ali. Kleber, mas por que eu utilizaria isso, né? Qual que é o sentido de ter duas controladoras, tá? Vamos começar por aí. Ao meu ver, existem duas possíveis aplicações pra gente estar utilizando duas controladoras, tá? A primeira é uma questão didática, tá? Se vocês sabem, eu tenho um treinamento de programação e operação de router CNC, tá? Onde eu ensino a programação e desenho utilizando o software Aspire e o software de comando da máquina eu utilizo o Mac 3 porque é o software que a grande maioria das pessoas acaba utilizando, tá? Utilizando esse sistema de troca de controladora, eu poderia facilmente fazer uma aula ensinando num Mac 3 que tá ali embaixo e uma outra aula ensinando numa DDCS Expert, tá? Simplesmente trocando a conexão do cabo, tá? Então, por uma questão didática, eu poderia fazer isso. Uma outra coisa, por que eu, Kleber, implementei isso aqui, tá? Na controladora DDCS Expert, sendo que elas são muito parecidas, tá? Como vocês sabem, tá? Nesse ano, a gente vai montar uma máquina com troca automática de ferramentas, tá? E eu queria testar a programação que eu fiz para o spindle, né? Ir para trás, descer, pegar uma ferramenta, voltar, pegar outra, voltar, pegar outra. O sistema pneumático, eu queria ver se estava funcionando certinho, tá? Então, antes de eu construir, de fato, uma máquina maior com troca automática de ferramentas, eu queria testar essa programação para ver se está tudo certinho, se eu não preciso de nenhuma ajuda, nenhum auxílio para fazer essa programação. Então, eu desenvolvi, né? Em vez de eu fazer um painel novo só por conta dessa máquina, né? Que nem está montada ainda, eu resolvi testar utilizando esse sistema. Mas, Kleber, não era simplesmente você tirar o cabo daqui e pôr aqui? Não é bem assim, tá? Esse cabo que sai da controladora DLCS versão 4.1, ele é um cabo DB37, tá? É esse aqui, essa entrada aqui, DB37. E esse cabo, ele entra na parte de trás da controladora, aqui, ó. Tá? Só que, né? Essa outra controladora, a versão Expert, ela não tem essa entrada, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela não tem essa entrada. Todos os bornes de conexão são diretamente na controladora. Então, o que eu tive que fazer? Ligar um fio e ir até um adaptador, tá? Para que eu conseguisse tirar um, né? Fazer um sistema meu aqui, plug and play. Eu consigo tirar dessa controladora e controlar nessa, tá? Lembrando que a parte de fiação, ligação, ela tem que ser exatamente igual, tá? Então, todos os fios que estão ligados aqui vão ter que ser os mesmos fios que estão ligados aqui, né? Seguindo a lógica do cabo, né? Então, se no pino 37 eu tenho positivo ou negativo, aqui nesse pino, por exemplo, 37 eu tenho que ter ou positivo ou negativo, tá? Então, uma das aplicações, né, seria por um fim didático. A outra aplicação que eu vou estar usando seria para um fim de teste, tá? E uma outra aplicação que eu estou desenvolvendo, só que não aqui nessa máquina, tá? Eu estou desenvolvendo uma máquina de um amigo, é uma opção de DDCS versão 4.1 e uma Mac 3. Então, eu vou utilizar esse mesmo sistema. A pessoa vai trocar esse cabo, tirar da controladora e colocar aqui e liga o computador e está funcionando. O sistema Mac 3 na mesma máquina, no mesmo equipamento, ele desliga, coloca aqui, está funcionando a versão, a DDCS, né? Na versão 4.1. Por que eu estou fazendo isso para esse amigo também? Existem algumas funções que a gente utiliza em algumas controladoras que a gente tem uma certa dificuldade de passar para outra controladora. Às vezes, por questão de hábito, às vezes a gente usa durante muitos anos, por exemplo, o Mac 3 e a gente vai migrar para uma controladora DDCS. Às vezes a gente fica meio assim para fazer algumas coisas que a gente já fazia naturalmente com outra controladora. Uma outra coisa é que, às vezes, a gente trabalha com softwares mais complexos de programação. Vou dar um exemplo, tá? Programação utilizando o software Power1000. Algumas programações exigem um processamento muito complexo, ou seja, principalmente para programação de quarto eixo rotativo simultâneo, tá? Quarto eixo simultâneo, tá? Então, exige muita programação e você precisa de um pós-processador específico para rodar no Mac 3, um pós-processador específico para rodar em uma controladora DDCS, tá? E pós-processador não é algo fácil de fazer e nem barato quando a gente vai mandar fazer, tá? Então, às vezes a gente tem todo o sistema da nossa empresa já adaptado para a parte de Mac 3 e a gente decide atualizar a nossa máquina para uma versão DDCS. Só que a gente percebe que algumas funções ou o pós-processador que a gente já utilizava, ele não se encaixa adequadamente numa controladora mais nova. Então, a gente consegue fazer essa migração, né? Simplesmente fazendo uma adaptação aqui, né? Para a gente tirar de uma e colocar na outra, para que a gente consiga continuar trabalhando, tá? Enquanto a gente desenvolve um software de um pós-processador, ou enquanto a gente mesmo vai alterando algumas coisas no G-Code para que essa controladora nova consiga entender os nossos G-Codes de maneira simplificada, tá? Então, existem essas três aplicações, na verdade. Eu falei que era duas, mas são três, né? Didático, ensinando tanto em uma quanto outra num equipamento só. A outra função é para teste, né? Então, eu quero testar uma controladora, quero testar algum sistema específico que tem em uma controladora ou em outra, tá? E o outro exemplo, né? É quando a gente vai fazer a transição de uma controladora para outra. Imagina que você tem uma empresa que fabrica dezenas ou centenas de peças por dia e você quer fazer uma atualização de controle, tá? Então, eu acho que o jeito mais fácil, né? Por conta desse sistema de operação, os operadores da máquina em si, eles se adaptarem de maneira gradual ou ir fazendo treinamento, né? De uma controladora e outra, tá? Eu acho que é um sistema muito viável, tá? Porque o custo de implementar isso é extremamente baixo, né? Você vai comprar um adaptador. Eu vou até deixar o link desse adaptador, ele é muito bacana, tá? É um adaptador DB37, ele tem que ser modelo fêmea, né? Para encaixar no cabo que vai na controladora. Então, comprando simplesmente um adaptador e fazendo a ligação correta, né? Nas duas controladoras, a gente consegue estar fazendo esse sistema de migração. Então, por exemplo, durante o dia de trabalho útil, um programador fica ali no Mac 3, continua trabalhando conforme ele já trabalhava há alguns anos e uma hora antes de acabar o expediente, ele vai se aperfeiçoando na controladora DDCS sem deixar de lado a produção, tá? Então, ele consegue migrar sem, de fato, ter duas máquinas, né? Com apenas um equipamento, você consegue estar fazendo essa troca de controladora entre uma e outra, tá? Esse sistema de... Eu não vou mostrar para vocês agora a programação de troca automática de ferramenta, tá? Mas eu vou ligar para vocês verem, tá? Essa outra controladora, eu fazendo a troca de controladora. Mas eu não vou fazer a programação em si da controladora. E mais para frente também, quando eu terminar de implementar esse sistema do Mac 3 nesse meu amigo, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o filmagem lá na empresa dele, tá? Mostrando como que a gente vai fazer isso na prática, tá? Utilizando uma plaquinha daquelas R&R Ecomotion, tá? Só que eu utilizei a versão azulzinha, né? A versão blue. Então, vou estar fazendo a migração dessa placa para o Mac 3, tá? Então, eu vou trocar a controladora, ó. Essa daqui já está funcionando, deixa eu afastar um pouco. Opa! Aqui, ó. Então, a máquina está funcionando. Pô, Kleber, beleza. Agora eu quero trocar a controladora. O que eu faço? Eu venho aqui na máquina, tá? Botão. Eu desligo a máquina, tá? E eu simplesmente vou desconectar esse cabo e vou conectar aqui no meu adaptador. Agora eu já posso ligar a máquina. Ó, toda a ligação permanece exatamente igual, tá? A única coisa que eu fiz foi trocar a afiação, né? E aqui ela já dá... A controladora fica ligada, né? E a gente consegue fazer a movimentação dos eixos, tá? Essa controladora é um pouco diferente, né? O sistema de movimentação, as teclas aqui estão em lugares diferentes. Tem até uma coisa bem bacana. Aqui, ó. Que a gente consegue mexer na velocidade. Velocidade padrão, que a gente fica se mexendo, né? Com a máquina. E dá para a gente ativar a velocidade mais alta da máquina. Deixa eu afastar a câmera. Ó, clicando aqui, essa luzinha fica acesa. E eu trabalho em G0 da máquina. Que é bem bacana, facilita bastante. Às vezes a gente tem que entrar na configuração para trocar a velocidade, para fazer alguma coisa mais rápida, né? A gente tem essa função, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Se for alguma dúvida relacionada a esse assunto, deixa aqui no comentário. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!